Boa tarde aí pessoal, beleza? Aqui é o Rafael do canal Vô de Táxi E cara, hoje eu queria estar falando aí de estratégia né cara, pra você trabalhar, você que tá no táxi aí Quem já tá tempo no táxi né meu, já vai aprendendo no dia a dia Mas tem muitos que tão começando agora né E acaba não sabendo de alguns macetes, coisas pequenas, coisas simples que você aprende no dia a dia Eu gostaria de ter aprendido no meu primeiro dia como taxista, mas infelizmente aprendi no dia a dia mesmo E eu queria estar passando isso pra quem tá começando agora né E cara, uma estratégia bacana pra você trabalhar, você tá sempre atento Você tá dirigindo aqui, você tá com o passageiro no carro Você tem que estar sempre prestando atenção no que o passageiro tá conversando né Parece até que você tá querendo tomar conta da vida do passageiro Não, tem que prestar atenção no que o passageiro tá conversando Por quê? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo hoje, agora, nesse exato momento Eu peguei dois passageiros lá no meu ponto, pra trazer aqui na zona norte Na rua aqui Maria Prestes Maia E aí no meio do caminho e tal, eu prestando atenção neles conversando e tal E aí eles falando que não ia demorar aqui e tal né Os dois meio que combinando entre eles, pra eles não se alongarem muito na reunião Que eles iam pra outro lugar depois e tal E que não iam demorar mais que uma hora aqui E aí eu atento na conversa, prestando atenção no caminho, lógico Mas prestando atenção também no que os passageiros estão conversando Quando cheguei aqui, que eu finalizei a corrida, que eles foram passar o cartão A primeira coisa que eu perguntei, eu falei, ó, vocês gostariam que eu aguardasse Pra tá levando vocês em outro lugar, ou voltar pra IBM e tal A primeira coisa que eu perguntei E na hora o cara falou, pô cara, dá pra você esperar? Eu falei, dá Eu falei, pô legal, cara, vou demorar uma hora, uma hora e pouquinho só Falei, fica tranquilo E aí eu tô aqui esperando Com uma corridinha que deu quase 40 reais Né, vou levar de volta, já tenho mais 40 reais garantido E detalhe, como eu falei, são dois passageiros Só que um deles não vai voltar pra IBM O outro é uma moça, parece que ela vai pra Cotia Ou seja, é uma corrida melhor ainda E aí, até eles brincaram assim, falaram assim, ó Você vai poder escolher pra onde você vai Se você quer voltar pra IBM, você quer levar ela pra Cotia Pra Cotia vai ser melhor, a corrida é maior, né E aí, cara, eu, né, peguei e falei assim, ó Fica a critério de vocês, né Aí fica do taxista, se ele quer escolher a maior, a menor Eu deixei a critério deles escolherem, né Eu fiz a minha parte e escolhi, ofereci de poder ficar aqui aguardando eles E eles prontamente aceitaram, acharam bacana E tô aguardando aqui Quando chegar, eles vão decidir na hora se eu vou pra Cotia ou se eu volto pra IBM De qualquer forma, R$40 já tá garantido na volta Ou seja, não vou voltar vazio, eu não tô rodando, eu tô parado Não tô gastando combustível, pneu, óleo, entendeu Então, essa é uma das estratégias Pra você que tá começando agora, né Uma outra coisa legal também, é que sempre que você estiver levando passageiro Tem gente que tem mania de desligar o aplicativo, o SP Taxi, o Vag Taxi, né E aí, você deixa o teu passageiro O que acontece? Muitas vezes, você conversando, prestando atenção no trânsito Você esquece de ligar o aplicativo de novo E aí, você acaba perdendo corrida Porque muitas vezes, eu chego, meus aplicativos são sempre ligados, né O SP Taxi e o Vag Taxi E muitas vezes, eu tô chegando já pra desembarcar o passageiro E tô com uma corrida na própria rua, ou em alguma rua próxima E, pô, eu já aceito na hora Porque aí, vai ser só o tempo de eu passar o cartão ou o passageiro pra ganhar dinheiro Eu já vou diretamente buscar outra corrida Então, a outra dica que eu dou é essa Você tá indo pra um determinado local Se você pegou o passageiro no aplicativo ou não Né, por exemplo, você pegou o aplicativo no SP Taxi Chegou no local, vai tocar qualquer um dos outros dois Então, o aplicativo sempre logado, né Não adianta reclamar depois Falar, pô, o aplicativo não toca Porra, mas na vez que toca, você tá com ele desligado Né, você não tá logado E aí, pra você não ficar só dependendo do ponto, né Eu, por exemplo, eu não posso depender só do meu ponto Faço corridas no ponto, faço corridas na rua Faço corridas no SP Taxi, faço corridas no Vag Taxi Né, alguns colegas me passam corridas O Eli, o Alex, entendeu Então, cara, é tá sempre atento Tá dirigindo aqui, ó Tem muita gente que tem mania, cara Passageiro já reclamou isso comigo Que pega o taxista, cara E o taxista vai a viagem inteira Mexendo no celular, conversando no WhatsApp Tem taxista que fica até mandando áudio, cara Você entendeu Aí, primeiro, isso aí atrapalha o passageiro Às vezes o passageiro tá no telefone e tal Incomoda também o passageiro, né E ele desse jeito conversando e falando não sei o que Cara, ele não tá dando uma atenção aqui Pra saber se realmente o passageiro vai precisar que espera ou não Porque muitas vezes o passageiro não comenta nada Então, uma vez ou outra que eu acabo perguntando Se precisa que espera ou não Porque na maioria das vezes o passageiro não Você não percebe a conversa Fica meio chato você ficar perguntando, né Então, se eu tô no meio da viagem Falando no WhatsApp e tal Além de incomodar o passageiro Eu não vou conseguir prestar atenção, né Se realmente o passageiro vai precisar do táxi pra voltar Hoje, por exemplo, eu vindo, como eu falei Ganhei a conversa Cheguei aqui, eu já sabia que eles não iam demorar muito Perguntei e prontamente eles aceitaram e tô aqui aguardando Daqui a pouquinho eu já saio Já tem um pouco mais de meia hora que eu tô aqui Entendeu? Daqui a pouquinho eu já vou sair e vou voltar com o passageiro pro meu ponto Melhor ainda, né Vou voltar pro meu ponto Ganhando e já vou tá lá no ponto, lá já, pra puxar a fila de novo Então é essa dica que eu dou Preste sempre atenção Dê sempre atenção, 100% de atenção ao passageiro Dirija, lógico, presta atenção no trânsito que você tá fazendo Mas, ó, é um ouvido aqui, ó Só prestando atenção no que o passageiro tá conversando Que na pequena brecha que ele der Você chega e fala, ó Precisou do táxi, tô aqui, tô disponível e tal E, meu, normalmente Principalmente quando você vai pra muito longe do seu ponto Cara, o ideal é você esperar Se for coisa de uma hora, uma hora e meia Cara, espera, é melhor Entendeu? Porque você não vai voltar vazio E acaba sendo uma corrida longa que foi ir de volta Entendeu? Então é essa dica que eu dou aí Pra quem tá começando agora Entendeu? Então é isso aí, rapaziada Espero que tenha ajudado essa dica Né? Pra quem tá começando agora E vamos que vamos Beleza? Um abraço, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Fui!